Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês os jogos que eu tenho no meu celular Então já vai deixando o seu like e deixa aqui também nos comentários os jogos que vocês possuem no celular de vocês, beleza? Então é isso daí, não se esqueça também de se inscrever se você ainda não é inscrito aqui no canal A gente tá quase chegando a 1 milhão de inscritos Então mano, vamos dar essa força deixando o like e se inscrevendo É isso e vamos lá pro vídeo Em décimo lugar temos o game Smash Run Cheguei a trazer esse jogo no canal outra vez também, um top jogos Mano, eu curti muito velho, o jogo é realmente muito bom Eu consegui aqui o meu maior recorde que foi 11.277 O desafio é vocês conseguirem um recorde maior que o meu Vamos lá iniciar Mano, o jogo é muito difícil, muito difícil Conforme a gente for passando, cara, das partes Vai ter umas coisas novas que a gente vai... Conforme a gente for aumentando o nosso recorde, mano Vai ter algumas coisas novas que vão aparecendo pra gente Vou mostrar um pouquinho dessas coisas pra vocês Então vamos continuar aqui Uma dica que eu dou pra vocês Sempre siga as moedas As moedas não vai deixar você levar um hit, digamos assim Aí ó, subi, fui pra fora da moeda e acabei levando um hit Então se tem aquela moeda ali é porque é possível pegá-la Então é isso daí, pessoal, esse é o game e vamos para o nono lugar Em nono lugar temos o game Ninja Punch Boxing O jogo é muito da hora de luta, vamos iniciar aqui Se eu não me engano eu parei aqui na quinta fase Vamos lá pra mais uma luta Dessa vez vou estar lutando com uma mulher Vamos ver se a gente consegue ganhar, mano Tá começando a ficar complicado o bagulho aqui Vamos cair pra dentro dela, fazer uma sequência aqui de combo, ó Agora já era, agora já era, mano Corralou aqui no canto, ó, só hit, mano, só hit, ó Seis, sete, oito Se ela não defender vai ser até o final assim Toma, direto Boa, boa, boa Vamos lá, mano Falta pouquinho pra gente ganhar aqui E esse jogo aqui é só uma fase, ou seja Se eu conseguir vencer ela agora Já era e eu vou passar para o próximo nível Falta pouquinho, mano Bora, caralho, ela tem bastante vida, mano Boa Consegui encerrar, ganhamos essa luta Não foi de perfecto por pouco Enfim, vamos agora para o oitavo lugar Em oitavo lugar selecionei pra vocês o game Free Fire Pra mim, o melhor jogo estilo Battleground que tem para Android O jogo realmente tem um diferencial incrível, mano O jogo tá muito bom Vamos lá então iniciar mais uma batalha Tá iniciando mais uma batalha Faltam apenas aqui três segundos Olha a galera aqui zoando, mano Todo mundo agachado Tá começando então Agora a gente vai pra parte do avião Que a gente vai ter que saltar, mano Vamos ver aonde a gente vai cair Acabei de pular Então vamos botar aqui pra frente Pra cair o mais rápido possível Eu vou ir pra aquele canto ali, mano Vamos chegar naquele canto ali Só que eu tô bem longe ainda Acho que eu vou cair aqui primeiro, ó Tem um cara cair no mesmo lugar que eu Ih, vai rolar treta, hein Vai rolar treta Mas eu acho que ele caiu primeiro Isso aqui é o ruim Eu vou cair dentro da casa, ó Pegar essa porta aqui de entrada Já era, mano Boa Já tô aqui na porta da casa Já tem uma caixa aqui Espero que tenha metralhadora Boa Peguei aqui a nossa primeira arma Vamos ver o que tem aqui Colete Não colete não Mochila no caso, né Vamos recarregar Deixar a arma carregada, mano Porque a galera tá todo mundo aqui Aí dois minutos e cinquenta segundos Pra aparecer A zona Agora tem que ficar de olho, mano Tem que ficar de olho A gente não pode dar mole Se aparecer alguém por trás da gente aqui Já era Peguei aqui Capacete Nível dois Passando pra cá Já vamos roxar, mano Vamos roxar Ver se a gente consegue achar Alguém aqui pra poder tá Matando Vou dar uma corridinha aqui Já era Já era, filho Ah, mano Ele fugiu, cara Não acredito Vou recarregar Já era Agora já era, mano Já era Já era Deu nem tempo, cara Quando o cara me viu Já era Já tinha matado ele Vou pegar essa metralhadora Tem aqui munição também Colete Deixa eu ver qual arma eu fico Qual é a melhor, mano Vou pegar a metralhadora dele Acho que a metralhadora dele É um pouco melhor Vamos continuar Vamos ver Se a gente acha mais alguém aqui Mano, eu sei que tem um monte de gente aqui Eu só não sei onde tá Achei Não, 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 não Ele abaixou Nossa, mano Eu fiquei com 6 de vida Caraca, velho 6 de vida Não tô nem acreditando O pior, mano Que eu não tenho Vida, velho Eu não tenho vida Ah, mas o cara Tem aqui, ó Boa Vou pegar as vidas Tudo dele E vou começar A usar Olha a quantidade de item Que ele tinha Vou pegar essa metralhadora aqui Aquela M4A1, mano Era um pouco melhor Falta ali Um minuto Pra poder aparecer A zona Ah, mano É esse aí o estilo do jogo Como vocês podem ver É um jogo muito bom Um jogo multiplayer Tendo que eu tô aqui Até o momento De 22 pessoas vivas, mano E você tem que ser O único sobrevivente Nesse jogo Então esse é o game Vamos agora então Para o sétimo lugar Em sétimo lugar Temos o game Rally Fury Um game que gostei pra caramba Também estilo Rally Pra mim Acho que é o melhor O melhor jogo de Rally Que tem para Androids Então vamos lá Pra mais uma corrida Esse modo que eu estou jogando No momento É o modo de tempo Então a gente tem que ser Bem rápido Pra poder chegar E ganhar 3 estrelas Que vai ser No caso A maior quantidade de moedas Que a gente vai poder ganhar Aqui Nessa corrida Vamos lá Nossa Que curva perfeita Vamos lá Vai ter uma curva aqui Sinistra Não consigo fazer ela Não consigo fazer ela tão bem Mas vamos continuar Na frente tem mais uma curva A gente tem um nitro Que a gente pode utilizar também Em relação ao deslize do carro Pra poder fazer a curva Pra mim está perfeito É um jogo muito top Muito top Vamos lá Acelerando aqui O look Olha só esse gráfico O gráfico do jogo Também está surreal Está muito bom Iniciando mais uma curvinha Aqui O bom que fica indicando Quando tem curva Tem um mapa ali do lado Também que você pode estar olhando Mano 140 segundos restantes Será que dá tempo de chegar? Não sei Eu acho que dá Eu estou indo muito bem Aqui nessa corridinha Agora a gente vai usar o nitro Aproveitar esse retão que tem aqui Bora Bora acelerar Filho Bora acelerar Vai ser de reto aqui Boa E tem uns atalhos também Que vocês podem estar pegando Pra dar uma moral aí Na hora do tempo Mais nitro Boa Tem que pegar nitro Mano Tem que pegar nitro Senão não dá tempo de chegar não Tem bastante tempo ainda 100 segundos pra poder chegar Até lá Enfim galera Esse é o game Vamos agora então Para o sexto lugar Em sexto lugar Stickman Gun 2 Segunda versão do jogo Eu estou aqui no level 6 Eu comecei a jogar esse jogo Recentemente Está iniciando mais uma fase A gente tem um total de 5 waves Pra poder estar passando E velho Está complicado No modo que eu estou aqui Eu estou utilizando agora No momento O arqueiro Você pode estar escolhendo aí Mago Tem também O cara com metralhadora O soldado No caso Então tem várias categorias Que você pode estar escolhendo Vários estilos diferentes De personagem E é da hora Pra caramba Você pode estar comprando Metralhadora Tem vários armamentos Pra vocês comprarem Mano O jogo vale a pena Demais Vou colocar Peraí Volta Mano Não acredito Não acredito Tem que ficar pulando O macete desse jogo Aqui Você fica pulando Em cima Por cima na verdade Desses inimigos Pra você não levar hit Enfim Esse é o game Vamos agora então Para o quinto lugar Em quinto lugar Selecionei pra vocês O game Gangwar Mafia Um jogo multiplayer Também bem da hora Tem como você está jogando Com bot Só que não tem graça É mais fácil você jogar O modo multiplayer Um jogo de FPS Bem bacana De tiro Já tem um cara Lá na frente Você está lá Praticamente O cara está do meu lado Vai matar Vai matar Sai Matou Não teve nem como O cara nasceu ali E ainda estava com aquela barra De proteção Então não tinha como acertar ele Estou levando tiro Olha o cara aqui Nossa mano Matei Boa Por pouco Foi por pouco ali Quase que eu morri Ah o cara estava do meu lado Eu estou jogando O modo dead match Então aparece os caras Spawnando de qualquer lugar Enfim Esse é o game Vamos para o quarto lugar Em quarto lugar Temos o Drift Max Pro Cheguei a trazer esse game No top jogos Que eu postei ontem No canal Se você não viu Vou estar deixando aqui No card Bem aqui do lado Só você clicar Para poder assistir Não sei se vai aparecer Aqui ou aqui Enfim Só clicar no card Para poder assistir O vídeo de ontem Vou colocar aqui O modo kick play O modo clássico mesmo Só para vocês verem Como o jogo funciona Para mim no momento Esse aqui é o melhor jogo Que tem estilo Drift O jogo realmente É épico Tanto em relação Gráfico Jogabilidade O jogo está muito bom O carro tem muita facilidade Para você poder estar virando ele Como vocês podem ver aí E vai acumulando ponto Conforme você for fazendo Drift Vai acumulando ponto Como vocês podem ver A gente pode ir virando E vai acumulando Cada vez mais Se você parar E deixar o seu carro reto Essa pontuação Ela vai sair E vai contar Ali no seu recorde Lá Boa Olha só A facilidade que o carro tem Para virar Eu gosto muito De jogos desse tipo Só que eu estou Sem dinheiro Nossa Quase que eu bati Por pouco não bati Falta 5 segundos Eu não vou conseguir chegar a tempo Enfim galera Esse é o game Vamos agora então Para o terceiro lugar Em terceiro lugar Selecionei para vocês O game World War Heroes Mano Jogo surreal Muito maneiro Vamos iniciar então Mais uma batalha Esse game aqui Você precisa de conexão Com a internet Para poder jogar Porque é um jogo multiplayer É uma partida Deadmatch Eu acho que só tem Esse modo de jogo ainda Mas vamos que vamos Começou mais uma batalha Eu estou aqui Em um mapa diferente Mano Vamos dar a volta E vamos ver Eu acho que tem como Dar a volta aqui por trás Só tem que ficar de olho Se não vai aparecer alguém Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem como a gente se deitar também Vamos passando aqui Está rolando treta Velho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Até o momento Não tem ninguém aqui Será que eu vou conseguir Pegar todo mundo por trás aqui Por enquanto estou de boa Mano Aqui dentro tem alguém Sempre tem gente aqui dentro Cara Sempre Sempre Pior que não tem mano Quer saber mano Eu vou descer a escada aqui Eu vou lá para frente Onde está rolando a guerra mesmo Olha que cara aqui Pegando presa fácil mano Vamos ver Tem um cara aqui ó Ele está em cima velho Está em cima aqui ó Pior que é difícil demais Acertar ele ali em cima também Não dá mano Será que uma granada Chega ali? Joguei Mas não mata Muito difícil de matar Eu vou dar a volta Vou tentar pegar todo mundo Ali por trás Vamos embora mano Vamos embora Vamos embora ruxar Aqui ó Vou pegar todo mundo por trás Mano aqui Olha isso mano Boa Tem um cara aqui também Vai vai Tira Tira Já era filho Já era A gente vai ganhar mano Essa partida está ganha já Os caras são muito aproveitador Ele fica ali de cima Só atrás da barreira matando Enfim galera Esse é o game Vamos agora então Para o segundo lugar Em segundo lugar Temos o Drive Already Sports O game sensacional Agora a gente tem O modo liberado aqui Volleyball Então vamos começar a jogar Para a gente ver Como que é esse modo de jogo Então vamos lá Nosso objetivo é marcar Três pontos ganhando Do nosso adversário Vamos que vamos Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar Esse jogo aqui Você não precisa de conexão Com a internet Ele é de boa Para você jogar aí Vamos ver ó Mano o cara não fez nada velho O cara nem pulou Olha lá O cara só vai ficar parado E joga a bola para mim Olha só O sacrifício que eu faço Para poder Jogar a bola para o outro lado Olha para onde a bola foi Não acredito Ah Pelo menos ninguém ganhou Nossa mano É muito da hora esse game Muito da hora Ganhei Boa Consegui a pontuação aqui A gente tem que conseguir Três estrelas Para ganhar Essa partida Será que a gente consegue Porque a bola sempre tem que vir Para o meu lado Mano Vamos lá Ah foi lá para o outro lado Eu não posso assistir Eu vou tentar só deixar a bola Encostar em mim Para ver Se ela vai de boa Ó Vai para o lado dele Boa Vai 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 Cai 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 Ah mentira mano Que ali não contou Aí deu a volta de novo Ah como assim Mano Não bateu no negócio velho Não acredito cara Tá 1x1 Será que a gente vai conseguir ganhar Boa Não precisa nem pular mano Aí ó Dois pontos para a gente Falta só um mano Vamos focar em tentar ganhar Desse cara de uma vez Já vou tentar Pular mano Vamos ver se a gente consegue Aqui no primeiro Hit Calma agora Boa Jogamos ali para o campo Ele jogou de volta Boa mano Tranquilão ó Ganhamos Desafio concluído E esse é o estilo do jogo São vários esportes Para vocês estarem jogando Mano Tem futebol Tem vôlei Tem basquete Mano Vários e vários Então esse é o game Vamos agora para o primeiro lugar Em primeiro lugar Iron Curtain Racing Mano Esse jogo aqui Eu curti muito velho É um jogo de carro também Vou colocar aqui Play para a gente Começar a jogar mano Não vou modificar meu carro Nem nada Tem vários carros Para vocês comprarem Como qualquer jogo De corrida normal Mas o jogo aqui Tem o modo online Tem o modo single player Eu vou tentar jogar o modo online Que eu não testei ainda Está começando aqui Mais uma partidinha Mano Tem como a gente mudar Em relação a câmera Aqui do lado Só que eu prefiro deixar Ali no caso Em primeira pessoa Para a gente poder ter Aquela noção De estar dentro do carro E tudo mais Para parecer Entre aspas Um jogo de simulação Vamos lá Passei ele Boa Boa Aproveitar que eles estão Tudo bugados Como os caras conseguem Bater no reto Mano O cara não tem nem curva Ele consegue bater o carro Vamos lá Tem um cara acelerando Ele está lá na frente Está lá na frente Aproveitar Peguei essa reta aqui Ele bateu Nossa mano Que sorte Agora a gente já era Agora a gente dispara Vamos direto Para vocês terem noção Meu carro está na última marcha No máximo Acelerando Já era Esqueceu que está ganho Eu gosto para caramba Desse jogo Pelo seguinte Dá para você fazer drift Também E é bem simples Bem simples Porém O carro vira Muito fácil Muito fácil também Droga Dei mole Nossa O carro virou todo Velho Mas enfim Esse daqui então Foi o último jogo E se você gostou Desse vídeo Não se esqueça De clicar em gostei Porque ajuda muito Se inscreve no canal também Se você não for inscrito Não se esqueça De assistir também Os últimos dois vídeos Vai estar bem aqui do lado Para você assistir É isso E até o próximo vídeo Galera Fui